Música Arquitetura e Design, oferecimento e deliambientes, essencial é ser você. E Estúdio Mobi, projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando e vamos ter um tema hoje super bacana para conversar, né Jaque? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Constanza. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um tema que encanta, né? Arte. Arte encanta. E o que nós vamos falar é sobre arte urbana. Vai envolver grafites, cenografia de palcos, estruturas de eventos e os nossos convidados tinham que ser eles. Eles, o Eric Citro e também o Rodrigo Carec. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Eu sei que hoje o programa inteiro vai ser com eles, porque a gente tem muito assunto para desenvolver e conversar aqui, né Jaque? Com certeza. É uma arte que vem desde quando, guris? Eu acho que começou isso em Nova York. Só que é sempre voltado ao espaço público, né? Paredes, muros. Então, vamos falar um pouco dessa origem do grafite. O que que levou vocês a chegarem nesta arte tão bacana? O início se deu ali por volta dos anos 60, né? Nova York, originalmente, começou nos trens, né? O pessoal do grafite começava a fazer nos trens, mas era mais underground, né? Uma arte mais underground. E era assim, tipo, cada artista morava numa estação, né? Então, um artista fazia um trabalho, né? E o outro respondia na outra estação. Olha só, uma comunicação. Uma comunicação, né? E isso foi se difundindo, né? Foi aumentando e saiu para os muros e isso foi tornando grande proporção. Dentro da cultura hip-hop, né? Também. Sim, tem essa ligação forte. E teve a parte também em Paris, também, né? Com a street art, também. Com a coisa do stencil. Toda a linguagem urbana, né? Aí se difundiu toda nessa linha que hoje em dia é o grafite. E como que vocês começaram a gostar desse mundo, quererem trabalhar com isso? É, eu acho que aí cada um tem um pouco uma história, né? Inicial, né? Eu... nós nos criamos no mesmo bairro e nesse bairro existia muito a cultura da pichação, né? É isso que eu ia tocar, que existe uma bela diferença, né? É, então existia essa cultura da pichação, né? E dentro do nosso bairro até tem um grande... um dos grandes pichadores que é o Tony Olo, né? Famoso, eu digo... Famoso, é, famosíssimo, né? Dentro desse cenário urbano de Porto Alegre. E nós crescemos nesse meio, né? Assim, né? Dentro da cultura do hip-hop, dentro da cultura de rua... Do skate, né? Do skate, então, tipo, tem várias... Todas essas ligações acabou vindo lá, esse da arte, né? Pra nós e a gente entrou de cabeça nela. Muito bem. Vocês se encontraram pra fazer um determinado trabalho, foi isso? Sim. É, a gente sempre, desde eu, tipo, desde moleque, eu sempre ficava na escola... Eu era aquele que ficava desenhando nas classes. No caderno. Não precisava muito atenção, não. E daí eu tinha um colega, tem um colega nosso na época, o Tiago, né? Que ele andava de skate na época, né? E ele andava de skate com o Rodrigo, né? Eu não andava de skate. E a gente gostava muito de desenhar. E ele foi, assim, esse elo, assim, da nossa amizade, assim. A gente se conheceu através desse amigo, né? Ele que fez esse link, assim, entre nós, né? Imagina, olha quantos anos, então, eles... É, fazia 20 anos. Já é uma caminhada, uma trajetória. É. E esse amigo até hoje, a gente tem ele. Obrigado, Tiago. É, hoje. Boa. Projetor, irmãozão. E o que vocês lidam? É spray? Quais são os materiais que vocês utilizam, né? Porque uma vez, Constanza, eu utilizei isso em 2006, 2000... Eu acho que foi 2006. Acredito que sim. Numa mostra de arquitetura que a gente fez na Casa de Companhia. E era um garajão. Era um garajão. E eu fiz em homenagem aos meus filhos. E aí, na época, a gente... Era uma coisa que estava despertando aqui em Porto Alegre, né? E não era tão falado também, assim. Não era tão falado. E tão colocado dentro da decoração quanto é hoje em dia, né? E aí, era um carioca. Então, tu vê que não... A gente não conhecia muita gente daqui. Era um carioca. E ele disse, não, tu só me separa uma foto de cada um deles. E aí foi. Bom, ficou bárbaro aquilo. Ficou bem legal. E em cima de uma foto, ele reproduziu cada um. Ficou sensacional. E aquilo começou a gerar todo um olhar diferenciado. Deu uma reportagem, na época, a diferença de pichação em relação ao grafite. Então, foi bem bacana que deu uma mexida, assim, né? Não, e o público que ia visitar a mostra chamava muito a atenção deles. Então, eles queriam também saber qual era a história do grafite. Conhecer um pouquinho mais, porque tinham adorado. Não tem como não gostar. E o engraçado, por que eu tô contando também essa história? Porque eu me lembro que ele tinha, tipo, uma pistolinha. Não era um... Não era um spray. Era um compressor. Era um compressor. Era um aerografia, né? Exatamente. Acho que era o Kleber, né? Pode ser. Pode ser. Esse nome não é estranho. O Kleber, ele fazia muita aerografia nessa época. É, 2006. E ele é carioca, se não me lembrar. Ah, então achamos o nome da pessoa. Quantos anos faz, né? Mas o que vocês costumam usar de material na hora de produzir um grafite? Tudo o que vocês acharem, vocês aproveitam. Todos. Ah, basicamente, quando a gente começou, a gente usava muito tinta latex, né? Rolo, pincel. Era basicamente isso que a gente usava, né? E quando tinha uma lata de spray, era... Era milagre. Era a glória. Ó, agora a gente vai usar a lata de spray. Era o momento mágico, assim, da vintura, né? A gente usava aquela... Mas hoje em dia a gente mescla bastante material, gente. Desde papéis específicos para fazer extensio, né? Máscaras. E sprays, determinadas marcas, né? Hoje em dia, graças a Deus, existem milhares de marcas, né? Marcas e cores, né? Porque eu acho que no início, talvez fosse o quê? Porque preto era muito retrato, né? Era as cores primárias, né? Exatamente. E era uma tinta de alta pressão, né? Tanto não tinha controle de traço. Sim. Hoje em dia existe modelos de cap. Isso aí é todo. Modelos de tecnologias. Os bicos, né? Que vai na lata, existe modelos. Um com... Que sai traços largos, traços finos, traços médios, traços transversais. E braço gordo, não. Braço forte, forte. Mas o dedo, né? Fixo, firme, dedo. O dedo é uma coisa que quem não está acostumado, com o tempo fica dormente. O ponto assim é bem engraçado. Sim, porque imagina, deve levar horas. Sim. Constanze, acho que nós temos algumas fotos. Nossa, a gente tem muitas fotos. Vamos soltando. Mas enquanto isso, eu tenho uma pergunta para vocês sobre inspiração. Vocês costumam buscar referências para se inspirar? Ou vocês são tipo freehand, vou lá, faço o que vier na hora, na cabeça? É, dentro do grafite existem vários estilos. Tem um estilo mais vandalismo, tem um estilo realismo, tem um estilo mais de letras. Então dentro do grafite tem diversos... Várias vertentes, né? Vamos voltar na primeira foto para o pessoal ver o trabalho que é incrível. Olha esses detalhes. Me contem um pouquinho. Eu, Eric, eu gosto de usar bastante referência fotográfica. Eu curto mais a parte de realismo. É, eu sou mais do lance das geometrias, né? Esse estilo de grafite, de mural no caso, né? Porque ele se transformou num mural, né? Então nós aplicamos no mural as técnicas do grafite. Tem essa diferença. Sim. E esse estilo é uma arte visionária, né? É um novo estilo de arte que envolve todos os estilos e desde a parte de desenho manual, digital, pintura, enfim. É uma evolução também, né? É uma evolução da arte. Que bacana. Esse trabalho aí foi um trabalho feito dentro do viaduto da Conceição, né? Da Conceição. Foi em 2014, na época, para a Copa, né? Foi o Meet of Style, né? Foi o Meet of Style, que é um evento internacional de grafite. Que legal. Foi. Esse aí é o nosso... Esse, na época que o Brasil estava tomando 7 a 1, a gente estava pintando esse muro. É um mural, né? É, a gente também tem alguns trabalhos que são mais críticos, né? Sim, sim. Que a gente também gosta de... Existe esse lado, né? Na arte, existe. Claro. Na arte como um todo. É uma manifestação que também tem um cunho cultural, enfim. Esse é um trabalho decorativo em São Paulo, né? Que eu fiz num estúdio de tatuagem. Hum, bem legal. Daí envolve essa linguagem das geometrias, né? Das simetrias. E aí, normalmente, tu demora quanto tempo para fazer esse trabalho? Aquele ali, eu demorei uns três dias naquele ali. Mas nós... É mais ou menos a média. Dois, três dias, cinco dias, né? Nos murais, né? Dependendo da altura e tal também, né? Esse também é um que envolve os dois. Esse é bem grafite. Esse é o grafite clássico, grafite. Letra, personagem. A letra, personagem. O realismo. Eu ia dizer, é muito realismo, né? Nossa. Esse é temático, né? Esse é para um amigo nosso, a oficina de chapeação e pintura que a gente fez. Não, é na J.R., né? Isso, na Estação Falados. Ele, cara, eu quero um trabalho totalmente diferente do que eu tenho aqui dentro, do que eu presto serviço. Então, ele gostava desse tema de máfia e deixa a gente bem livre. Bem livre. Normalmente, vocês têm essa liberdade de criação ou, às vezes, o cliente já vem, ah, eu quero assim, assim, assim? Tem das duas maneiras. As duas maneiras. O Eric, como trabalha muito com realismo, ele tem essa flexibilidade mais com o cliente. Eu já fico uma coisa mais solta, assim. Eu já não gosto muito de entregar projeto. Mas em questão de cores também. Vocês até podem sugerir o que fica melhor em cada situação. Exato, exato. Esse foi na URGS. Esse bem grafite clássico. Ah, bem legal. Esse na esquina da Loco com a General Lima e Silva, aqui em Porto Alegre. Muito legal. Ficou anos. Bem perfeito. Olha, e agora mostrando dentro de um ambiente, né? Essa é a unificação dos dois estilos, né? Sim. E um trabalho decorativo. E como fica bacana, né? Porque, às vezes, a gente tem um ambiente que a gente precisa da vida de alguma maneira. Exato. E com o grafite, a gente consegue. Traz cor, traz formas, geometria, né? E fica muito legal. Esse é dentro dessa linha de arte visionária, né? Esse trabalho fica ali perto dos Afripiranga. E é uma praça que tem ali, que tem um beco, assim, uma escadaria. Então, esse local foi um laboratório nosso, assim. Desde o início, a gente sempre faz trabalhos lá e tá sempre renovando. Que legal. Isso foi recente. E me contem sobre a dificuldade dos detalhes. Muita, pouca. Já pegaram, assim, a manha, então é fácil? Ah, o processo é sempre evolutivo, né? É. Vai evoluindo, né? Acho que, de acordo com cada trabalho, tu vai evoluindo cada vez mais, né? E aprimorando. A gente tá sempre estudando, né? Sempre estudando, sempre se informando. É porque tem uns ali que mostraram antes que, por exemplo, tem uma cidade no fundo aí. Os detalhes têm que ser bem minuciosos pra tu conseguir passar essa mensagem realmente, né? Esse aí é tudo nessa praça aí, né? Que nós começamos a cantar e tal. Dá bem legal. Agora, como ele dá vida, né? Imagina um muro com uma cor única que se deixar, fica realmente um pichado, né? E tem quem não gosta. E trazer uma arte, né? Oi? Ah, tem, né? Isso é verdade. E tem quem não gosta. Justo. Mas é que nem aquela pessoa que não sabe valorizar a arte, né? Porque é arte, gente. Ah, mas é assim, né? Ninguém agrada todo mundo. Sim, é verdade. É o que a gente sempre fala, né? Olha os detalhes. Esse é um trabalho bem decorativo de ambiente, ó. Dentro dessa linha de arte visionária. Aham. Isso é de onde? Uma circulação? Esse é no escritório da... Esse é um escritório lá de uma marca de skate nossa, né? Aham. Que legal. E aí a gente fez esse trabalho decorativo. E o outro, no interior, é dentro da distribuidora dessa marca, né? Sim. E o bacana é que o desenho de vocês sempre retrata a luz e sombra, né? Não tô nem só falando aqui no preto e branco. Exato. Mas vocês têm essa coisa, né? É o lance da técnica, né? Exatamente. É o lance da técnica. Olha que bacana. Eu tenho um trabalho bem vetorial também, o Eric tem um trabalho bem de luz e sombra, mas ao mesmo tempo os dois têm a mesma noção das duas técnicas, né? Sim. E aí a gente sempre... E antes de vocês passarem assim, começarem a produzir, seja num muro, numa parede, vocês têm que ter noção também do espaço, né? Aonde que vai ser cada pedaço da gravação, né? E a noção de proporção. Exato. Exato. E vocês, é uma curiosidade, vocês fazem primeiro linhas mestras? Como é que vocês começam a fazer esses desenhos? Eu, o Eric, eu faço bastante, eu uso régua, eu uso lápis. Eu gosto de usar escala bastante, sabe? Eu faço grid na imagem, faço um grid na parede. E aí também tu pode ir mudando, alterando algumas coisas que tu vê no decorrer, né? Sim. Eu já sou mais solto. Eu já venho mais solto já. Sim. E como a gente trabalha junto, tem isso. Então como ele já tá fazendo uma... Claro, você compra essa sintonia. Um vai completando o outro, né? Um começa, o outro continua, depois o outro volta. Por isso que eles tomam tantos anos juntos. Sim, são quantos anos? 20. 20 anos aí, é verdade. E fica lindo cada imagem. Esse é um mural na Ipiranga que a gente fez. Esse foi quando a gente começou a fazer murais, assim. Começou a pegar uns trabalhos mais... Com maior escala, né? A gente misturou a temática, né? Nossa Senhora, por esse... Esse aí foi aqui na Vila dos Papeleiros, esse trabalho. Que legal. Foi um evento, né? Ficou incrível. Foi 2013, eu acho. 2013, eu acho. 2013, 2014. E tem que lidar muito com escada, né? Pra chegar lá no topo, só de escada. Virada em ponturrilha. Talvez, né? É verdade. Escada, andame, conforme a altura. Tudo que tem. Hoje em dia, o pessoal tá usando bastante aquelas plataformas, né? De trabalhar em altura. Ah, sim. Te dá uma segurança legal também, né? Olha que lindo. Isso é algo bacana de comentar sobre segurança, né? Vocês também têm que ter esse olhar pra vocês se protegerem na hora de colocar arte. É, assim, é porque a gente fica bem concentrado, às vezes, no trabalho, né? Então, pode bobear. Que lindo. Esses trabalhos são tudo na praça, sei que a gente falou. Tudo na praça. Ah, então aquele muro lá é tudo obra de vocês. A grande maioria, fora os outros amigos também que a gente convida, né? Pra participar, né? Que legal. Tem pinturas internacionais até. Como é que vocês se apropriam disso? Alguém chama vocês ou vocês gostam? Não, não. Aqui tá liso. E agora? Agora é a pergunta partídica. Vamos revelar os segredos. Eu tinha que fazer essa pergunta. Eu acho que é nesse momento que o grafite acaba sendo difundido junto com o estilo de pichações, enfim, esse estilo. Porque tem muitos trabalhos que a gente não tem autorização pra fazer. Mas a filosofia do grafite, ela também tem isso, né? A gente se apropriar do espaço, né? Do espaço urbano, né? Da arquitetura urbana, né? Então... Mas como é a arte, né? Mas pela lei é a mesma. É a? A função é a mesma. Não tem autorização, tem autorização. Sim. É isso. Tu vê. E empresta toda uma beleza, toda uma... Pela lei é a mesma coisa. Não, dá pra gente ver as técnicas que são utilizadas e é incrível. Nossa. Eu vi que vocês também usam canetas. Todos os tipos de material. É, o pincel, lápis... Máscara. Máscara. Tinta de todos, todos os tipos. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar conversando com os rapazes. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês, todo dia eu faço esse lembrete, porque vocês não podem esquecer que a gente também está ao vivo lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde lá no Facebook ficam salvos todos os nossos programas. Então, se tu perdeu algum, é só ir lá procurar pela data, vai achar que tem tudo lá salvo. E lembrando também que estamos com o nosso tablet aqui, vocês podem mandar perguntas para o nosso WhatsApp, 99933 9894, que mandem perguntas, que eu e a Jaque a gente vai respondendo, a gente faz aqui para os rapazes também, e vocês ficam sabendo de tudo o que está acontecendo nesse mundo das artes do grafite. Rapazes, eu e a Jaque, a gente se encantou por saber que vocês produzem palcos. Como é que surgiu isso na vida de vocês, além do grafite, como é que surgiu essa experiência? Bom, eu comecei a ir nas festas eletrônicas em 2005, por aí, e comecei a ver os estilos de arte que tinha, essa coisa do flúor, e eu vi que era um caminho que era bem interessante, né? Quando eu me desliguei da cena eletrônica, um ano depois veio a oportunidade de iniciar esses trabalhos em palcos e cenografia. E com os anos se passando, aí eu já, como eu e o Eric já temos uma intimidade, tudo junto, então já começamos a trabalhar junto. E era uma carência também, né? E era uma carência, né? Dentro da... Acho que era um nicho para vocês trabalharem também, né? Dentro da cena eletrônica brasileira, assim, né? Estava faltando, né? Então a gente veio só agregar. Boa. Não, e é, de novo, arte. Eu fiquei encantada. Vocês também, nesse momento, começaram a atacar na serra, né? Sim. Como é que é a produção? São inúmeras placas de MDF, é isso? Isso. Inúmeras, inúmeras. Perdemos as contas. Gente! Mas, assim, a produção de um grafite numa parede nem se compara com a produção de um palco, né? Não se compara. Não se compara. A única coisa que se compara é a técnica do spray, né? Da pintura. Da pintura, né? Mas essa parte primeira do corte, quando eu... Eu acho que eu vi em algum vídeo dizendo 700 metros quadrados de placas de MDF. Gente, é muita coisa. Vamos aproveitar e soltar o videozinho, as fotos que a gente tem, que a gente tem muito material. Os rapazes vieram recheados de material para nos mostrar. Nos contem um pouquinho. É, hoje em dia, nossos projetos, eles vão desde a criação da cenografia, da estrutura, da decoração, da iluminação. Ou seja, é do início ao fim, é um trabalho super completo. A gente sempre manda e desmanda neles, né? E tudo com medidas, tudo tendo algo de computação gráfica para vocês entenderem o todo, né? São palcos que vão, para a gente entender de largura, o quê? Olha que lindo. Nossa, uns 20, 30. 20, 30 metros. 15, 20 de altura. Olha que lindíssimo. E vocês trabalham... 60, 80, 100, 120 chapas, 180 chapas. Meu Deus. E vocês trabalham em algum software, no computador, antes de... Basicamente, a gente usa o core, assim. Quebra um gara, né? Nem é para isso, na verdade, né? Sim. Os nossos projetos, eles são bem simples. Perto do... Eu vi ali a foto do que é bem simples. Não. Pelo amor, sim. A criação do projeto... Se me põe para fazer qualquer coisa, eu fico sentada, gente. Só pode. A questão do projeto no computador, no programa, né? Eu acho que ele é 10% do que é o projeto final, né? Ah, com certeza. Esse foi um trabalho super coletivo, né? Que a gente teve desde a parte da criação. A gente fez a planta baixa. A gente fez todo... Que legal. Toda a arquitetura, os convidados... Aonde foi esse palco? Foi em São Paulo, isso aí, em Lagoinha. Esse é um festival que aconteceu em abril, que é chamado Mundo de Ossos. A gente ficou lá, acho que uns 20 dias, né? Trabalhando em cima dessa cenografia. E me contem quais... Vocês já devem ter feito muitos palcos pelo Brasil, né? Me contem os mais importantes aí, pra gente saber o que vocês mais gostaram de fazer também. Vamos deixar os clientes magoados alguns. Não, mas esse aí que tá passando é um dos principais, assim. Esse é um dos principais. Que é o Mágico de Ossos, esse. É, que é bem bacana, né? A gente pode falar do lugar lá, na que ele comprou o local, sabe? O produtor, ele comprou um local, é uma coisa totalmente pensada, assim, sabe? Pensada para isso. Comprou um local pra fazer isso, né? Pra fazer, pra trabalhar com eventos. É uma aldeia de bioconstrução, né? Olha que bárbara. Ele fez todo esse local justamente pra proporcionar os estilos de festas e festivais que existem dentro da cena eletrônica brasileira e mundial, né? Ele é referência na América Latina desse estilo de evento, né? Sim. E aí é tudo temático também, na hora, pra vocês? Esse aí foi, né? Esse foi. Foi. Era 10 anos, né? Do festival, né? Então ele resolveu fazer em cima da temática. A Cidade das Esmeraldas, né? Do filme Mágico de Ossos, né? Sim. Que legal. Que bacana. E é bem legal isso. É tanto de dia, ele tem um designer e à noite é um... Sim, com a iluminação deve também mudar muito. Fica incrível. E é bacana, tem fotos aí de outras atividades, né? Acontecendo também, esculturas de barro da aldeia. Esculturas de metais. E aí é outro pessoal que também trabalhou junto com vocês lá? Todos. Nessa produção, nas produções do Mundo de Oz, é em torno de quase 100 pessoas trabalhando. O bambu, né? Também. Sim, o bambu. Tudo ligado com a bioconstrução. Que é super resistente, ligado. Olha, isso é muito legal. Fica muito legal. Olha, agora tem um vídeo. E é super interessante o espaço lá. Tem horta coletiva, tem espaço kids. Nossa, que bacana. É uma cidade. É uma microcidade, né? E essa é a parte da produção, né? A gente usa bastante placa de MDF, né? Sim, sim. O material mais utilizado, assim, é de estrutura MDF. Essa sobreposição das placas, né? Vem a planta baixa, vem tudo... Esses cortes que você já tem que estar... Você já leva tudo pronto, tudo cortado. Não, fazemos tudo no local. Tudo no local. Desde o corte, a pintura, a instalação, tudo manual. É que é muito volume, né? Sim. Fica muito grande, né? De elevado aqui. Olha que lindo. Nossa, que incrível. É, na noite, assim, formando. E esse foi o primeiro palco que a gente fez, fora dos padrões que nós estávamos acostumados a trabalhar, né? Que é a coisa bem assim, ó, do arcado. Sim. Foi uma coisa inovadora pra nós. Sim, é que ele já tinha umas coisas mais diferentes ainda, né? E lá não era tipo umas lonas? Umas tendas, alguma coisa assim? Tem. Tem também. Tem também as tendas de sombra também, né? Que é tudo com tecido, né? Tenda com laica. Sim. Boa. Olha toda aquela estrutura, né, Constanza, tu viu? Nossa, eu tô chocada. Não, é espetacular. E chocada positivamente, porque, nossa... Esse foi no festival 2016, o seu vídeo. É. Esse foi agora. Em maio, né? Abriu maio, junho, eu acho. Esse ano até a gente resolveu, né? Abrir pra novos clientes, né? A gente vai fazer, até o final do ano vai fechar, acho que, 12 projetos, né? 11 e 12 projetos. São quase um projeto. Por mês. Imagina. E aí, é puxado, né? A gente diz, como é bom. É bem puxado. Bem gostando. Eu ligava, e o Eric, não, tô viajando. Aí eu entendi bem. Ah, que bom que a gente conseguiu dar uns dois, ó. Eu falei, eu vou marcar aqui. E a gente parou com muita antecedência, né? Olha, pra conseguir essa pauta, demorou, gente. E sobre os palcos, vocês acham mais fácil fazer quando tem temáticas? Ou quando vocês têm mais a liberdade de criação, assim? Acho que quando tem mais liberdade. É, mas é verdade. Mas a temática, às vezes, nos ajuda também, né? Talvez dá um norte, né? Pois é, isso que eu pensei. Porque, como ele disse, esse ano foi 11, quase 12 projetos no ano. Então, é um por mês. Então, às vezes, é bom matemática pra ajudar na criação. Pois é, até simbato, sem ideias, né? Dá uma bombada. Dá uma ajuda aí, dá uma bombada. Muito bom. Nossa, que legal. Então, foi interessante. Gente, vou chamar o intervalo, porque na volta a gente vai continuar conversando, que a gente tem muito ainda assunto pra mostrar pra vocês sobre esse mundo dos grafites, das artes, dos palcos. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. A gente tá com os rapazes do Criobeco aqui conosco, conversando um pouquinho mais sobre o trabalho deles. E agora, eu já vou começar pedindo as fotos, porque a gente tem muita foto bacana de palco, já com as estruturas prontas pra vocês verem e sentirem mais um pouco desse clima que os rapazes estão passando aqui hoje no programa. Vamos comentar um pouquinho sobre as fotos, guris? Que foto linda é essa, hein? Essa aí é no Festival Mundiosa. Essa aí é lá. Esse é um... A aldeia é outro mundo, né? Se alguém quiser entrar... Ah, legal. Aí inicia, né? Esse aí é um fundo, uma pintura de fundo de palco que a gente realizou. Acho que foi a primeira nossa, né? Foi. Uma das primeiras que a gente fez, assim. Ah, vocês se preocupam também com... Não só com, tipo, em volta, mas... Não, com todo. Com todo o ambiente. Com fechamento, também com parte interna, também. A gente faz todos os acabamentos. Faz todos os acabamentos, né? A gente tem que pensar... Não, e pensado como um todo, né? Onde é que vão ficar as caixas de som, os equipamentos, equipamentos de iluminação. Tudo, a gente pensa em tudo, né? É um trabalho conjunto também, né? Olha esse que incrível. Essa sintonia também, né? Essa já entra a questão do flúor, né? Da tinta flúor, né? Justamente. Que efeito maravilhoso, né? E o leque dela é bem... Olha isso, que incrível. ...primário, assim, ó. Tem seis cores só, né? E conseguir jogar com seis cores, né? Mas tu consegue fazer mistura delas pra dar uma nova ou elas não possibilitam? Só de duas, né? Só de duas. Esse aí é o Adana, né? Foi no Réveillon, em 2017. 2017. Temática bem africana, né? Aí o Mundo de Oz, né? Eu adorei. Cidade das Esmeraldas. Ah, eu adorei. Achei incrível. Você tá convidada, é só ir lá participar. Quero perguntar no Réveillon pras espessas eletrônicas. Que lindo. Recorte da tenda, né? Pra fazer sombra. Olha que lindo. Tem esses detalhes que vocês pensam também, assim, nos... A gente até... A gente já participou já, mas aí foi outra equipe que desenvolveu, né? Essa parte. Olha essa da lata que tu tinha. Existe uma filosofia, né? Existe. De autossustentabilidade, né? Essa é a equipe que eu falei. É um 100. É uma equipe bem grande. É muita gente. Que trabalhou durante o festival. Mas claro, né? Olha o tamanho dessa estrutura. Eu tenho que ter ajuda, né, gente? Porque... E nessa parte também, ó, dos galhos, né? Do orgânico, aí é um casal de amigos, né? O Juan, que é argentino, e a Rocío, que é chilena. E eles fazem a parte do orgânico, né? Que legal. The Jaws, o nome do grupo deles, né? Trabalharam juntos. Trabalharam juntos também na produção. Olha que espetáculo. Não, é muito, muito incrível, porque também ele trabalha com... Ele não é uma estrutura reta, né? Não. Ele trabalha com diferentes planos, né? Para criar essa tridimensionalidade, né? E teve engenheiro envolvido na construção ali também, dos postes, né? É, teve engenheiro envolvido. Que também teve toda uma questão de responsabilidade, né? Técnica para isso, né? Se pudesse alguma coisa, qualquer coisa não pode... A gente pensa que não tem tanto trabalho por trás, mas, gente... Não, é muito trabalho por trás. É muito trabalho. E envolve muitas pessoas. É criação pura, né? É. Não, a gente pensa, tipo, numa estrutura de um palco para um show, assim, porque a gente chega lá, tá tudo pronto. A gente acha, ah, tá, mil maravilhas, né? Mas, gente, não, é muito trabalho. Esse é o Soul Vision Carnaval. Que lindo. Mandala. Mandala, que é em Minas. É uma festa, é a terceira maior festa eletrônica do Brasil, essa festa aí que a gente faz. Já fazemos ela há quatro anos, né? Que bacana. Quatro edições. Geralmente são músicas eletrônicas? Sim, é focado para o público eletrônico, né? Esse é o Adana, com a temática africana. Música trance, né? Muito legal. É o segundo. Foi a segunda edição. É, o Réveillon. Essa foi a mandala do ano passado, né? É. Que bacana. Bem bonito, nossa. Esse foi o Soul Vision de 2015, o Carnaval. Teve a abertura da pista com a triba da Pataxó. Dos Pataxó da Bahia. Nossa, é. Foi bem legal. Nossa, que legal. Esse foi o último a mandala, né? Esse aí foi 180 chapas de MDF. Nossa. Esse aí foi o recorde dos chapas. Ele ficou meio dourado. É. É baseado no templo, né? É. Baseado no templo tailandês. Que legal. Esse é a Anomami. Esse é a Anomami. É uma festa também interior de São Paulo, né? E aí, esse parece ter uma estrutura diferente também, né? A gente usou detalhes da cultura indígena, né? E fez as... Usando juta também. Usando juta, outros materiais, né? Usando juta, outros materiais, né? Mistura. Bioconstrução também, ter. O abu. Ele foi um... Esses são de metal, mas aquele, no caso, foi feito com eucalipto, né? A estrutura, né? Que bacana. Sim, o momento que puder pensar mais pra esse lado também, ecológico. Da sustentabilidade. É. É um viés bacana de trazer também, né? É que dá pra reutilizar também, né? Claro. Ficou bonito. Usar uma vez, a duas, a três, né? Pode ser. Vai usando ele até, né? Aí começam os efeitos na noite, né? Agora a gente vai entrar na sequência noturna pra vocês sentirem o que a iluminação também faz, né? Olha que incrível. Esse é um trabalho decorativo interno, né? Aham. Um trabalho interno. Lindo, nossa. Cores fatos. E o pessoal já enlouqueceu. Sempre tem a pirofagia, né? Eles trabalham muito com pirofagia, né? Com a ciência do fogo, né? Na noite. Esse é detalhes internos do palco. A gente também tem essa característica, né? De fazer também essas pinturas no fundo do palco também. As paias, né? Uma coisa bem nossa, assim. Bem nossa, né? Que a gente, a maioria das vezes é até um freehand, né? Uma coisa que a gente leva, assim, sem falar, sabe? Sim. Que a gente cria na hora, assim. Cria na hora. Porque fica uma coisa, né? Aqueles tecidos. E remete a essa coisa do grafite, né? Da nossa origem, da nossa essência, né? Faz toda essa ligação. Mantermos isso, né? Vivo também. Esse é o mundo de horas da noite. Sim, isso é aquelas estruturas que eu tinha comentado, né? Isso. Como elas ficaram leves, né? Ficou muito leve. É, não. Ficou uma coisa... Um bloco, assim. E aí foi muito legal que na noite rolou uma neblina. Ah, bacana. E deu um efeito, assim, especial, natural, assim, do cliente. Ficou muito legal. E o trabalho também da iluminação, gente. É bem criterioso também, né? É, exato. Tem que ter um estudo por trás, né? Tem que ter um estudo por trás, né? Ah, eu adoro luz. Fazem luz. Enxerga. Nossa, esse dia aí eu acho que eu fiquei umas 5 horas mexendo nas luzinhas. Tipo esse foco, não, tem um pouquinho mais pra lá. É, e todo dia eu chegava lá e eu olhava onde tinham mexido nas luzes e ia lá e botava a luz de volta. Os fotógrafos que me adoram. É, mas tem que ser, pra ficar incrível, assim, tem que ter um olhar bem específico pra isso, né? Tem que ser um pouco chato. Mas fica muito incrível. Esse aí é um trabalho que já vem a parte de projeção, né? Que tem mais esse detalhe também, né? A gente sempre cria o link junto com VJs, né? Que fazem os mappings. Porque, na realidade, cria todo um desenho, né? É, toda uma espécie. Daqui um pouco é a batida da música, o desenho, é o cenário. Então, tudo isso dá um efeito bárbaro, né? Exato. Então, é mágico, né? E o público, né? A aceitação do público, assim, a parte emocional, assim, que a gente sempre vê em questão da arte, né? A gente pensa, nossa, é uma galeria de arte. Ah, porque vocês pintam tela, vocês têm que expor e tal. Mas, tipo, o nosso trabalho, ele já é exposto, né? Sim. Tanto na linguagem da rua, né? Que a gente, o grafite é uma galeria a céu aberto. A céu aberto. Como numa parte de uma cenografia, né? É uma obra de arte gigante. É uma obra de arte gigante. Gigante. A gente pensa desse jeito. Mas tá certíssimo, né? Nossa. É. Nossa, daqui a pouco vocês vão ser convidados pra fazer um filme, guris. Será? Já pensou aqui? Parcos no exterior, né? É. Esses efeitos também internos aí é um outro tipo de material que a gente utiliza também, que no dia ele não aparece. Ele fica transparente, né? E na noite, com a luz, ele vem e explode dessa maneira. É mágico. E como é que é a reação, assim, dos DJs que estão ali dentro do palco? É, eles têm que entrar pianinho, né? Porque senão eles vão se perder. Mas eles gostam bastante. Eles gostam bastante. Aí é o vídeo. Esse é um vídeo que dá pra entender tudo o que acontece. Sim, não, e dá pra entender a altura daquilo ali, né? Olha a pessoa pequenininha em toda a altura. E a questão da luz, da projeção, do... Tudo junto. Formando cada vez outro cenário, né? Cenário base. Aí é tudo junto, né? Transformando. E vai trabalhando de acordo com o som, né? Assim também, eu acho. Esse jogo de um espetáculo. A passagem, né? A troca dos DJs, né? É. É a abertura de um DJ essa daí, né? Legal. Então, o DJ já vai trabalhando junto, a luz já vai trabalhando. É todo um contexto pra começar o set ou o live do DJ, né? É incrível. Eu acho que eu iria pro festival só para ver esses momentos de transformação, assim. Conegráficas, porque ficou muito lindo. É. Mas dentro do festival também tem várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem encontro de yoga, tem... Não, como assim? Encontro de yoga com música eletrônica. É porque na realidade são festas que começam o quê? De sexta a domingo? É um longo fim de semana? De três, quatro, cinco dias, sete dias, né? Mas dentro do evento... Vestivais é de quatro, cinco dias. Sim. Tem outras pistas também, tem pistas de, sei lá, de bandas também. Tem espaço de bandas. Tem diversos... Sim, esse local, pelos que vocês falaram, é um gigante, né? Sim, esse seria o principal de vocês, né? É. Esse é o nosso calo-chefe. Mas que legal. Olha, espetacular. O Inforna, no caso. E quais são os próximos projetos? O que vocês veem em mente? Em 2020? Tem bastante coisa. Temos bastante coisa. Agora, no Rei Veion, já tem o Rei Veios, né? Que é o Cimeso Evento, né? Que legal. A gente está indo agora, início do mês. Para lá já fica mais uns 20 dias lá, trabalhando num projeto novo. E lá nós vamos ter algumas... E é São Paulo, você fala que é São Paulo, né? É, São Paulo. São Paulo é mais o foco mais forte nosso em São Paulo. No Brasil é em São Paulo, né? Mas a gente trabalha no Brasil todo, né? A gente tem contatos em todo o Brasil, praticamente. E um spoilerzinho do ano que vem. Rola alguma coisa para vocês falarem? É, ano que vem é lá. Eu estou se olhando aqui, eu estou pressionando para saber o que eu vou fazer. Ano que vem, agora a gente vai ter uma reunião agora, nesse mês, né? Com nossos dois clientes, assim, mais ativos, né? E a gente vai tentar organizar um novo projeto, assim, como a gente vai fazer para o ano que vem, né? Então ele está muito vago ainda, né? Sim, sim. Então a gente tem que arquitetar primeiro para ver se a gente vai conseguir dar uma expansão maior, assim, atingir mais pessoas no Brasil. E quem sabe também a gente consiga ir... É, a gente está estudando o plano também de tentar ir para a Europa também. Ai, que legal. Lá rolam bastante festas, assim, eletrônicas também, né? Com multipalcos gigantescos. O convite foi feito e a gente está tentando agora... Já faz uns anos, né? Que a gente está tentando arquitetar para ir para lá. Mas a gente quer ir bem solidificado, assim, a gente quer uma coisa melhor que a gente vai fazer. Porque é toda uma estrutura, né? É, porque a gente também não quer ir vago, assim, né? Claro. Então, estamos indo. E o pessoal, assim, de teatro, né? Não chegou a fazer um convite, assim, para vocês? Porque, claro, ali é uma escala enorme, né? Mas também é uma ideia, né? O teatro... Sim, também. A gente está aí aberto a... A gente está aberto a ser a questão dele. A gente está aberto a ser a questão dele. A gente está aberto a ser a questão dele. A gente está aberto a ser ampliar o convite deles, né? É, agora... Mas, nossa, em 20 anos a gente já com tanta coisa. Porque é uma coisa diferente, né? A gente já fez muita coisa já. E impressiona, e tu vê as diferenciações que aparecem com as luzes. E é uma coisa muito legal. Me falem um pouquinho que vocês são todos tatuados, né, gente? Não dá pra não deixar falar. Não tem como a gente não comentar sobre isso, né? É óbvio. Como que surgiu, tem a ver? Já veio junto com o grafite, que vocês... Ai, quero fazer uma arte em mim também. Como é que surgiu? Acho que faz parte do nosso meio mesmo, né, Dan? É. Eu, tipo, eu tenho tatuagem só dos meus amigos, né? Amigos tatuadores, né? E tu confia, não? Sempre vou nos mesmos. Conservador, assim. Boa. Eu já tive de algo... Eu tenho dos meus amigos também, Mas eu tenho uma da Giordi, né? Que é uma... Ela é neozelandesa, né? E daí ela fez o meu peito e tal. Mas é uma linha de desenho que eu também... Que eu me identifico, assim. Sim, tem que se identificar, né? Além do que vocês fazem como arte, Tem que se identificar com a arte que vai estar na pele. Na pele. Exato. E a própria tatuagem nos inspira também, né? Claro. A gente já fez projetos com referência em tatuagem, né? Acho que tem tudo a ver, né? É uma fonte bem... Inspirando isso. Inspirando isso, né? Acho que é bem... E doeu, Eric, aqui no pescoço? Doeu, deu. Como é que tinha dito, Rodrigo? Que é a marca dele, a identidade dele? É, eu botando a digital. Caligrafia. Meu amigo Luiz, É, ter escrito arte. Muito bem. Falei, ah, não escreve aí, mas não quero que seja legível. Tem que ficar meio camuflado, assim. É, tem que ser aqui. Não, os nossos amigos lá do estúdio Enxame Tatu, lá, são amigos de infância, então a gente está sempre se riscando por lá. Só fecha o olho e faz, vai. Perfeito. E ele sabe também como a gente é, então eles estão sempre... Claro. Muito legal. Queridão, pessoal. Bom, eu posso só dizer o seguinte, né? Que eu fiquei apaixonada, como eu já tinha visto um trabalho dele, deles. Então, assim, eu fiquei apaixonada mais ainda por entender, amei essa questão dos palcos. E eu acho que também muitos projetos de arquitetura, né? Dá pra trabalhar bastante coisa. É, não fica a dica, né? Porque a gente viu ali locais, ambientes com grafite. Eu acho que cada vez mais a gente pode afirmar que pode colocar dentro de casa uma parede bem trabalhada, né? Inclusive, até amanhã, tem um espaço do Delite Design, que também tiveram alguns grafites lá. E a gente vai receber uns arquitetos que fizeram um espaço. Pra contar um pouquinho também. Se não fosse arquitetura, não existia o grafite, né? É. E o gente é arquitetura. Uma coisa é sempre legal. É bom, bem lembrado. Uma cidade, a gente tem que se alimentar dessas áreas. O grafite é livre, né? De barreiras, né? Tanto de materiais que a gente usa, a gente é livre de... Não tem... É. Então, acho que... E de locais... Espestáculo. Rapazes, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito lindo mesmo ver que, além de toda a criação e a arte que vocês fazem, tem muito trabalho por trás. Muito admirável. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada por terem vindo. A gente também agradece. Obrigado pelo convite de vocês. Obrigado pelo convite pelo espaço. Obrigado. Obrigado demais. Gente, nosso programa chegou ao fim hoje, mas amanhã sextou no Arquitetura e Design. E eu e a Jaque vamos estar aqui como novos convidados pra alegrar essa tarde de vocês. Até amanhã. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento e Deli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mobi. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.